Paulo, boa tarde pra você. Na segunda-feira foi a vez da torcida rubro-negro de comemorar, né, torcida rubro-negra. E hoje uma outra torcida tá com um sorrisão de orelha, orelha. Por quê, Paulo? É mesmo, Marister. Boa tarde, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que acompanha a gente aqui no SSMedia. Eu já vou aproveitar e vou te fazer uma pergunta então, viu, Marister? A palavra é difícil, mas eu quero ver se tu sabe a resposta. Marister, quantas vezes já foi campeã uma equipe que é em deca campeã? Em deca. Paulo, vou deixar pra você responder isso aí, pro pessoal de casa. Então tá, Marister. Vou te responder então, vou responder pro pessoal de casa. 11 vezes campeã. Esse é o número que o Palmeiras foi campeão então ontem. O Palmeiras se sagrou campeão brasileiro e ele nem precisou entrar em campo pra isso acontecer. Vamos dar uma olhada então no resumo dos jogos? O primeiro jogo da 35ª rodada desta quarta-feira terminou em derrota do vice-líder internacional para o América Mineiro em Belo Horizonte. E aos 76 minutos, Alê marcou o primeiro gol do Coelho e o único da partida. Com o resultado, o Palmeiras matematicamente se sagrou campeão brasileiro. No estádio da ressacada, o Leão da Ilha perdeu para o RB Bragantino e está cada vez mais perto do rebaixamento. O clube paulista abriu 2 a 0 no segundo tempo, com gols de Arthur e Elinho. Ao fim do jogo, na prorrogação, pênalti marcado para o Havaí. E na cobrança, Bissoli, que é o cobrador oficial da equipe, já havia sido substituído. Por isso, Kevin anotou o gol de honra. Situação complicada para o time catarinense. No estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, o coxa ganhou do Juventude. O gol foi marcado aos 93 minutos, pelo meio-campista Regis. Com a vitória, o Curitiba agora abre quatro pontos de diferença para o Z4. Com o Maracanã lotado, a torcida rubro-negra, que estava eufórica ainda comemorando o título da Libertadores, viu o Flamengo perder de 2 a 1 para o Corinthians. O timão abriu o placar com o Duque Eirós aos 43 do primeiro tempo. No começo da segunda etapa, Matheus Fran se empatou. E aos 30 minutos do segundo tempo, Yuri Alberto decretou a vitória e vaga na fase de grupos da Libertadores. O último confronto da rodada foi especial. O Palmeiras entrou em campo já campeão, mas não fez corpo mole. O jogo do título foi uma verdadeira goleada. 4 a 0 para cima da equipe, que fez o melhor retorno do Brasileirão. Os gols foram marcados por Rony duas vezes, Dudu e a joia do time, o garoto Hendrik. O Palmeiras conquistou o seu décimo primeiro título. Parabéns então a todos os palmeirenses, a torcida do porco, né? Olha só, e a voz da Libertadores fez uma análise da campanha ao Viverde durante toda essa temporada. Fala, Telco! Oi Paulo, oi amigos do SCCC. E hoje a torcida que canta e vibra, canta e vibra com o sentimento mais uma vez de é campeão. O técnico Abel Ferreira chega ao seu sexto título no Palmeiras com um aproveitamento de quase 67%. Iguala uma marca do Felipão, seis títulos, e fica atrás apenas do Osvaldo Brandão, com sete conquistas, e do Vanderlei Luxemburgo, que venceu oito vezes. O Palmeiras chega a um título com 22 vitórias em 35 jogos. É a melhor campanha, o melhor ataque, 63 gols, e a melhor defesa, 22 gols sofridos em 35 partidas. Tudo isso que a gente está vendo do Palmeiras, todas essas conquistas, todos esses números, tem dois fatores. Um, a estrutura fora de campo. Uma estrutura que foi montada já tem um tempo, seis, sete anos, e aí ela dá resultado dentro de campo. Por quê? Porque foi montado um bom time, não é talvez o melhor elenco do futebol brasileiro, e tem o melhor treinador, o Abel Ferreira. Tudo isso só pode significar títulos. Quando o trabalho é bem feito, fora e dentro de campo, e com planejamento, os resultados vêm. A lição sabemos de cor, só nos resta aprender, que a gente possa aprender com o time do Palmeiras. É isso, temos os campeões então, né? Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, e agora o Palmeiras campeão da Série A do Brasileirão. E agora a gente aproveita então, já dá uma olhada aqui na tela, porque a gente preparou uma arte especial para explicar um pouquinho do resto dessa Série A aqui do Brasileirão. Pode encher a tela aí para o pessoal que está em casa conseguir observar um pouquinho melhor? Olha só, lá em cima o Palmeiras já se sagrou campeão, mas o Internacional é vice. Vice que pode ser ultrapassado ainda. Nas próximas semanas ele vai ter alguns confrontos que são um pouco difíceis, digamos assim, né? Vai enfrentar o São Paulo, o Palmeiras e o Atlético Paranaense. Já ali da terceira posição até a quinta posição, brigando aí pelo acesso a Libertadores também, né? Pela qualificação para a fase de grupos da Libertadores, a gente tem o Flamengo, Fluminense e Corinthians. O Flamengo tem um caminho um pouquinho mais fácil, está com 61 pontos e pega pela frente o Coritiba e o Juventude. Já o Corinthians pega o Ceará e o Coritiba também, equipes que estão lá no final da tabela. E o Fluminense pega o Goiás, o Red Bull, o Bragantino e o São Paulo. Agora aqui embaixo, próximo do Z4, o Havaí, que está com 28 pontos, tem que torcer para o Cuiabá não conseguir ganhar as próximas partidas, que são realmente confrontos difíceis. Ele pega o Palmeiras e o Atlético Mineiro. A gente vai continuar acompanhando tudo de perto e vai trazer mais detalhes, então, do resto da rodada da Série A, que vai para a 36ª agora. O título do Campeonato Brasileiro já foi definido para o Palmeiras, mas na Europa a única coisa definida são os clubes que passaram para a fase eliminatória da Champions League. O João Venturi, direto da França, é quem traz os detalhes. Uma caminhada de quem sabe que está com a vida ganha. Já classificado, o Real Madrid precisava só de um empate para sair como primeiro do Grupo F. E com seis minutos, já tinha um pênalti para cobrar. Modric fez 1 a 0. Aos 21, outro pênalti, desta vez batido por Rodrigo. A goleada se confirmou na etapa final, com o Asensio deixando dele. E como o Celtic da Escócia não fazia oposição, Vinícius Júnior marcou o quarto. O Uruguaio Valverde, o quinto. Jota ainda fez um lindo gol para os escoceses. Real, líder, cinco. Celtic, um. A segunda vaga da chave ficou com o RB Leipzig, que só precisava empatar com o Shakhtar fora de casa. Mas a vitória magra de 1 a 0 no primeiro tempo virou goleada na etapa final. O clube alemão venceu por 4 a 0 e estará no pote 2, que inclui todos os segundos colocados nos oito grupos. Ali também estará o Milan, que goleou o RB Salzburg em casa e se garantiu no grupo E. Os italianos se classificaram com o placar de 4 a 0. Além de, Milan e RB Leipzig estão confirmados na fase de mata-mata, Nápoles, Liverpool, Porto, Clube Bruges, Bayern de Munique, Inter de Milão, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, PSG e Benfica. Com as 16 equipes classificadas, agora cresce a expectativa para sabermos os confrontos das oitavas de final. Eles serão conhecidos na próxima segunda-feira em um evento realizado pela UEFA na Suíça. Por causa da Copa do Mundo, a Champions League fará uma pausa e retornará com os jogos em fevereiro. Por hoje era isso, só fazer uma correção. Como o Flamengo foi campeão da Libertadores, ele também tem aí outra vaga para a Libertadores do ano que vem, já que ele foi o campeão, né? Então abre outra vaga ali para a Série A. Eu me despeço por aqui, mas antes do SC Esportes acabar, a Dominique tem um recado para você aí de casa. Oi, pessoal! Passando aqui para dar um recado para você aí de casa, o confronto entre a seleção do míster e o resto do mundo vai começar. Você está preparado? Nosso técnico, Zeca Pagodinho, convocou todo brasileiro e brasileira para entrar em campo junto com o Mr. Jack. Na Copa e em milhares de outros eventos esportivos todos os dias em mrjack.bet, seu palpite vale muito. Se ele for certeiro, o saque é instantâneo, entra literalmente em segundos. Além disso, tem a melhor cotação do mercado, atendimento em português 24 horas por dia e depósito a partir de R$ 1. Isso você só encontra em Mr. Jack. Chegou a hora de vestir a camisa amarelinha e entrar em campo com o Zeca Pagodinho, a seleção do míster e o Brasil inteiro. Tá com o Brasil, tá com a seleção do míster. Desafie-se em mrjack.bet.